Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Com o grande prazer que eu trago para vocês mais um vídeo falando sobre ervas de orixás E hoje nós vamos falar sobre as ervas de Ogum Mas antes de começarmos meus irmãos, eu peço a vocês, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo Ajuda muito no desenvolvimento do canal E peço a vocês também, para todos que gostam do trabalho que é realizar aqui, quiserem ajudar de forma mais ativa Cliquem no botão membros, lá vocês podem estar vendo as várias formas de estar ajudando o canal Bom, vamos lá meus irmãos A erva açoita cavalo A erva apresenta seus efeitos quando aplicada em banhos de descarrego Também é utilizada em obrigações e sacudimentos Pode ser utilizada na limpeza tanto de pessoas quanto de ambientes Na medicina, é uma erva utilizada para controlar diarreias e também no tratamento do reumatismo, feridas e úlceras Agrião Embora o agrião não tenha um uso ritualístico específico Pode ser adicionado nas comidas oferecidas ao orixá E essa erva tem um grande resultado quando utilizada no tratamento de doenças respiratórias Como também pode ser adicionada na realização de xaropes O agrião ajuda no combate às tosses, à bronquite, atuando também como um auxílio na espectoração Nota, um auxílio Seria o ideal fazer um xarope com mel, agrião e vários outros elementos Como por exemplo, o guaco Aroeira Utilizada como um adstringente na medicina caseira A arroeira promove a aceleração de curas e feridas E também auxilia na questão da inflamação das genitárias Nos rituais, a erva é oferecida a algum E aplicada nas obrigações de cabeça, sacudimento e banho de descarrego É uma erva ideal para auxiliar também na purificação de ambientes e de elementos Que são utilizados junto a este orixá e também a outros Como pedras e fetiches Cana do brejo A utilização da ubacaia, como também é chamada a cana do brejo Está restrita ao abô de Ogum Principalmente direcionado nos banhos de limpeza dos próprios filhos Na medicina caseira, é utilizada no combate a infecções renais E inflamação da uretra Possui também uma grande fama na sua eficácia no auxílio ao combate à sífilis Cangerana ou Pau Santo Nos rituais, a casca do Pau Santo é utilizada para constituir um pó Que auxilia no combate a iguns e na limpeza do ambiente Também auxilia na anulação da onda negativa Ou seja, se você está fazendo um trabalho e utiliza desse pó Vai auxiliar no tratamento tanto das pessoas que estão fazendo o trabalho Quanto das pessoas à volta que estão recebendo Se consumido na forma de um chá A erva auxilia no combate à febre e à diarreia E diante do cozimento da casca do Pau Santo Ela também funciona como um excelente cicatrizador de feridas Carqueja Sem um uso ritualístico específico da forma que eu cultuo Mas na medicina caseira, é uma erva que auxilia muito na questão dos males do estômago e do fígado E também apresenta um resultado muito positivo na questão de chás para auxiliar as pessoas que estão combatendo a diabetes E também buscando o emagrecimento Dragoeiro ou sangue de dragão Com as suas aplicações utilizadas dentro das ritualísticas de umbanda e de magia Como um auxiliador no abô E também tem os banhos de purificação com essa erva Ogum tem o sangue de dragão Que pode ser utilizado de várias formas para potencializar um filho Até a força necessária a superar várias dificuldades no seu caminhar Falando isso num cunho magístico Falando isso num cunho energético O sangue de dragão é uma erva que auxilia em muitas questões Muitas questões mesmo Eu vou falar algumas delas Porque eu já utilizei dela E eu te indico a alguns irmãos a utilizarem Ela é rica em antioxidantes como o pixigenol E também anti-inflamatórios como o alcaloide e taspina E mais um expenso número de substâncias ativas É uma seiva muito peculiar Os estudos que são realizados sobre ela Mostram que ele auxilia na questão de cicatrização Pode ser utilizado no combate a cortes e sangramentos internos e externos Quando aplicado na pele Forma uma crosta que auxilia na secagem do ferimento e na limpeza Ou seja, protegendo contra infecções Possui também um estimulante colágeno Que pode ser misturado a um creme neutro Para auxiliar na questão da firmeza da pele Auxiliando no combate a rugas e a linhas de expressão É uma erva que tem muitas utilidades e pode ser aplicada de várias formas Para melhorar a nossa qualidade de vida Limão brabo É empregado nas obrigações de ori e nos abois O limão brabo tem ainda as aplicações nos banhos De purificação dos filhos de Ogum A erva juntamente com xarope de bromofórmio Beneficia os bronquios e pulmões Colocando fim às tosse crônica Lembrando Limão, vitamina C, vibra como violeta Pode ser auxiliada em gestão através de sucos ou chás Para auxiliar no combate a maioria das doenças E também nas questões de limpeza de cunho energético Porangaba A purangaba pode ser utilizada em todas as obrigações do orixá E incluir também nos abois Popularmente na medicina caseira Ela é utilizada como tônico e diurético Vassourinha de igreja É uma erva utilizada bastante nos sacudimentos de casas E em locais onde são exercidas atividades profissionais Auxilia a liberar o ambiente Eliminando um pouco da energia negativa que ali é contida Tanto girada pelas pessoas que ali vivem Quanto a deixadas pelas pessoas que ali passam Comigo ninguém pode É uma erva muito utilizada para a quebra de feitiços negativos Como também a realização de feitiços de força e proteção É uma erva que deixando dentro de casa Somada à espada de São Jorge Plantadas num mesmo vaso ou próximas uma da outra Vai auxiliar muito no combate a toda a negatividade Que pode vir a acometer a casa É uma erva que exige certo cuidado de se possuir Pois muito venenosa Pode ser um risco para crianças e animais domésticos Então se você deseja ter essa erva Tem que colocar ela num lugar que seja, digamos assim, seguro Para todas as pessoas que vivem junto com você Espada de São Jorge ou Espada de Ogum Uma erva bastante utilizada na ritualística Conhecida por todos como a erva de Ogum mesmo Tanto no sentido litúrgico quanto no sentido medicinal Esta é uma das poucas ervas que tem a mesma nomenclatura Para ambas as pessoas que tanto que acreditam que tem a fé Como as que também não tem Ela é muito utilizada para banhos de limpeza Como utilizada como amuletos de proteção Como na recriação e realização de patuais Faz parte das sete ervas sagradas da Umbanda E é uma erva que é forte na questão de positivar pessoas e ambientes Helicônia Utilizada nos banhos de limpeza e descarrego E nos abôs e nas limpezas de Ori Na feitura de santo e nos banhos de purificação dos filhos do orixá Na medicina caseira ela é utilizada como implastro Para auxiliar no combate ao reumatismo Lança de Ogum Suas folhas são usadas para quase tudo No que se refere à purificação de pessoas e ambientes Nos trabalhos de sacudimentos, banhos E também nos amassins dos filhos desse orixá É conhecida popularmente por proteger dos ambientes Sendo uma planta sempre na fachada da casa Ou seja, ser mantida à frente Não tem um uso medicinal conhecido Óleo pardo Planta utilizada apenas nos banhos de descarrego Também tem muito prestígio na medicina caseira Pois o cozimento da sua raiz é indicado para auxílio no combate a úlceras E para matar vermes de animais Uma boa dica também para óleo pardo é deixar a espalhada no chão de algum lugar Pois vai auxiliar a combater também na negatividade Descarregar o ambiente Tanchagem Participa de todas as obrigações de cabeça nos banhos de abô E nos banhos de purificação dos filhos do orixá E também é utilizado nos assentamentos do orixá nos ferros Que são colocadas dependendo do culto Muito aplicada também no ori No abô do ori A medicina popular e a medicina caseira afirmam que suas folhas e raízes São tônicas antifebris e antiadestringentes Auxilia no combate da angina e da cachumba Piripiri A aplicação litúrgica é utilizada nos banhos de descarrego É um auxiliador no combate a hemorragias internas É um antiemorrágico Depois de se utilizar essa erva É costume queimar os caules e as folhas E ser adicionado e misturado com água e açúcar Para ser um auxiliador no combate à desinteria Meus irmãos, espero que esse trabalho esteja ajudando Muito obrigado por ter acompanhado até aqui Peço a vocês mais uma vez Não esqueçam de deixar o seu like De compartilhar o vídeo Pois auxilia muito aqui o desenvolvimento do canal Fiquem na paz e muito axé Fiquem na paz e muito axé